Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí Carlos Maggioli aí Se vocês gostaram do vídeo aí, dá um joinha, dá o like lá, não esqueça de se inscrever no canal E assinar lá o sininho de notificações Venha aí com a escavadeira Sunny S215 aí, ó, entendeu? Fazendo aí a caçamba aí, meu amigo aí, ó Lá de Jardim Primavera, ó lá, tá fazendo a solda aqui, entendeu? Tá preparando a caçamba pra botar esse estalugo aí, ó As peças aqui, ó Ele tirou a parte bruta que tava toda desgastada, ó Essa aqui já usou a chapa que foi jogada pro lado, entendeu? Agora ele vai vir fazendo por partes Primeiro ele vai soldar esse talude aqui, ó Vai terminar a solda Vai vir com o segundo aqui, acabando ele aqui E sucessivamente, entendeu? Eu separando eles Aí conforme o serviço for fluindo Eu vou mostrando pra vocês Valeu, galera Daqui a pouquinho eu volto aí com o restante do vídeo Um abraço aí Fala aí, galera Dando continuidade o vídeo aí, ó Meu amigo aí, ó Fazendo a solda aí Primeira costela também Botando ela aqui pra Pra Colocar em sequências aqui, entendeu? Pra depois vir fechando o solda tudinho Colocado aqui, ó A medida em... Aqui na... Com a chapa que tem aqui Ele colocando aqui pra uma chapa protetora, entendeu? Fazendo a solda aqui pra fazer o acabamento Daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês Dando continuidade aí, tá? Daqui a pouquinho eu volto Um abraço aí, ó Fala aí, galera Voltando aí, ó Soldador amigo nosso é Ejudo aí Entendeu? Ele faz lâminas também Lâminas pra qualquer tipo de máquina É... Restaurações de caçamba, entendeu? Ali em Jardim Primavera Depois eu vou deixar o contato dele aqui na... No... 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 Na expressão aqui do vídeo aqui, entendeu? Vou deixar lá o contato dele Quem quiser lá o zap, entendeu? Ele já alinhou as... Quatro lâminas aqui, né? Pra poder fazer agora a solda Vai fazer o preenchimento total das soldas, entendeu? Qual o nome dessas peças aqui, Ejudo? Que você coloca assim? Deslizante Deslizante, né? Pra... Pra poder a caçamba não... Não desgastar Isso aqui é pra proteger mais a... Acho que o fundo da caçamba Tá bom? Daqui a pouco eu volto aí com o serviço finalizado Entendeu? Mostrando pra vocês aí, ó Ali eu vou deixar o contato dele aqui O zap Aí no... No finalzinho do vídeo aí No comentário eu vou deixar o contato dele, tá? Um abraço aí pra vocês aí Daqui a pouco finalizo aí com o vídeo, hein? Bom, galera Voltando aí pra mostrar mais uma vez aí A... Penúltima, né? Penúltima parte do vídeo aí O rapaz colocou as peças na caçamba Entendeu? E tá preenchendo de solda Preencheu aqui de solda E gasta muito eletrodo Muito E falta o acabamento ainda Igual ele precisa fazer Uma solda nesse trincado aqui, ó Fazer uma valeta aqui Desbastar um pouco E fazer também esse preenchimento aqui, ó Daqui, dali Dessas beiradas todas E aqui no meio também, ó Dá falta aqui, ó Esse preenchimento aqui Vai preencher tudo de solda Entendeu? Pra ficar um serviço legal Vou mostrar pra vocês aqui, ó Pera aí Pra vocês aqui Como tá ficando a solda do rapaz Entendeu? Entendeu? O rapaz solda direitinho, ó Descamado direitinho Não é aquele esborro de solda Que a gente tá acostumado a ver E tem muita gente que faz Que fica horrível Aí, ó Descamado direitinho Entendeu? Aí, pra ficar uma coisa mais Mais firme Tá? Daqui a pouco eu venho com o último vídeo aí Mostrando como foi feito o serviço aí Entendeu? E aí, galera Beleza? Pra finalizar o vídeo aí Da caçamba Entendeu? O rapaz soldou as peças laterais Pra proteger o fundo dela Entendeu? Foi feita a solda Finalizado direitinho Entendeu? Valeu? Feito as soldas direitinho Mostrando pra vocês aí Como que o trabalho ficou Valeu? Se vocês gostam do vídeo aí Se inscrevam no canal Não esqueçam de assinar o sininho De notificações E mandar um abraço aí Pro meu amigo Alex Lá de Montes Claros Minas Gerais Que eu ia fazer um Um rolo lá com ele Lá com o rádio PX 25 LX Bluetooth Mas só que O rádio não era do jeito Que eu achava que era Que pegava quatro pinos Mas o rapaz me deu Uma atenção danada Valeu? E pô Virou um amigão Virou um amigão Um abraço aí pra você Alex de Montes Claros Valeu meu amigo Fica com Deus aí Um abraço Sim